Como é que tá aí já? Começando a fazer... Passar aqui É, né? Passar por cima lá? É, nós iria tentar passar o jirica aí, mas o negócio aí tá bem complicado ali, ó Tá, né? Ah, você que tá com o jirica ali, né? É Ah, tá Mas é isso aí, meu amigo E como é o nome desse rio, Flávio? Rio Novo E aí, menino, vai encarar a pingueira lá e passar o carro? Hã? Na boleia? Hoje é você que vai passar, clã A pressão tá suptando Não tem que ver como é que é, irmão Já fiz tanto isso aí, assim No papato, assim, deu uma vez no trono Olha as águas do rio Porto Novo Olha, olha o barco, olha o barco virando Olha o barco virando O barco virando o povo ali Epa! Olha o cabrô que agoniou Segura meu amigo, senão Virou o tambor 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 de dias virando ali Quase que o barco Quase que o tambor, mano É, meu amigo É, meu amigo Aqui a Floresta Amazã Que o povo vem atrás do Urum O suplemento é muito grande Só Jesus na causa É, meu amigo O suplemento é muito grande É, meu amigo